Notícias Interativa Agilidade na informação Dr. Luiz Alexandre Lima Lentisco, promotor criminal da comarca de Água Boa. O assunto é proteção da criança e do adolescente, vítimas de crimes, abusos, violência, estupro de vulnerável. Assuntos que preocupam todas as autoridades envolvidas nesse processo. Sim. Sim, inclusive nesse sentido, Inácio, gostaria de parabenizar as autoridades policiais por em novembro ter sido inaugurada na delegacia uma sala de escuta especializada, ou melhor, uma sala para atendimento especializado para questões, entre outras, envolvendo violência à criança e ao adolescente. É até um ambiente mais lúdico, achei muito bonito. Fiz ontem mesmo a inspeção que nós temos que fazer por parte do Ministério Público, na delegacia de polícia, para ver os problemas que tem, enfim, questões pontuais que o Conselho Nacional do Ministério Público exige de todos os promotores do país. Então, aqui, como eu tenho atribuições criminais, isso fica a meu cargo. Mas nós estamos em maio. E dia 18 de maio é um dia marcado para simbolizar o combate ao abuso sexual infantil. Infantil é para crianças e adolescentes. É um problema muito sério, muito grave. Deixa marcas de difícil tratamento nas crianças, porque são marcas indeléveis, são traumas que ficam. Não é vestígio corporal, não é nenhuma deformidade, via de regra. Infelizmente, tem casos mais graves. Mais graves dentro do que já é de alta gravidade. Mas é um mês de combate, então, de conscientização. Infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível fazer uma campanha, como o Ministério Público normalmente faz, nesse tipo de situação. Porque não dá para ficar aglomerando gente, tem a dificuldade de ir nas escolas. A minha colega, a doutora Luane, também estava com alguns problemas para fazer isso de forma presencial, pessoal. Então, eu vi por bem vir até a rádio para fazer esse apelo à população. Que caso tenham fundamentos de que algo está acontecendo, que uma criança está sendo abusada, não se calar. Não se calar. Infelizmente, esses casos são... Qual que é o ambiente de regra em que eles acontecem? O ambiente familiar, infelizmente. Não raro é um padrasto, uma madrasta, algum tio, algum primo, às vezes um vizinho. Geralmente, é pessoa que se imagina de confiança. Vai lá, aproveita aquele momento de distração, ou da confiança que os pais, infelizmente, se enganaram e depositaram naquela pessoa terrível. E se aproveitam daquilo para abusar sexualmente da criança. De diversas formas. A criança, normalmente, tem uma atitude de se sentir culpada por aquilo. Normalmente, é ameaçada pelo agressor, que aproveita da ingenuidade dela para falar, olha, se você contar alguma coisa para sua mãe, eu vou fazer com ela também algo terrível, eu vou matar todo mundo. Tenta oferecer dinheiro, doces. Então, o que os pais e os familiares próximos têm que ficar atentos? Alterações de comportamento, mudança de comportamento na escola, queda de rendimento escolar, de repente, aquela criança que era comunicativa, que era ativa, extrovertida, de repente, ela se fecha. Começa momentos como no banho ou de troca de fralda, a mostrar alguns comportamentos estranhos com relação aos seus órgãos genitais. Ficar atento a tudo isso. E denunciar. Dá para fazer denúncia anônima via Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Dá para fazer também uma denúncia, além de ligar para a polícia, tem também o Disque 127, que é aqui no Estado, cai direto na ouvidoria do Ministério Público, em Cuiabá, e eles direcionam para o promotor responsável pelo local, para que a gente possa fazer ou ouvir as testemunhas. Inclusive, hoje tem uma lei que está em vigor desde 2017, tentando diminuir o sofrimento da criança com relação à atuação das autoridades na colheita do depoimento dela. Eu chamar depoimento especial, escuta especializada, para evitar a revitimização do que eu falo. Justamente essa iniciativa de criar um ambiente mais lúdico, evitar o número de vezes repetidas que a criança vai ser ouvida, para não ter que ser ouvida perante o Conselho Tutelar, depois perante o delegado, depois, eventualmente, na promotoria, em juiz, uma ou duas vezes, isso só piora o trauma. E, às vezes, distorce o que realmente aconteceu. Porque tem jeito também correto de perguntar. Aqui na comarca, eu já descobri que temos um profissional especializado que consegue fazer esse tipo de escuta da criança. Então, isso também é uma inovação que nós estamos tentando adaptar aqui por uma determinação legal, mas que também é de suma importância para garantir o bem-estar de alguém que já está fragilizado. Na verdade, a família deve prestar atenção, porque se existe uma alteração do comportamento da criança, é porque algo não vai bem. Principalmente as mães devem focar a atenção nos menores. Sem dúvida. Sem dúvida, exatamente isso. Exatamente isso, Inácio. As mães têm que ficar muito atentas, os pais também. E dá ouvidos à criança. Uma coisa muito triste, que não raro acontece, é em casais que já se separaram, às vezes, a criança... Vamos dar um exemplo que, infelizmente, na minha atuação profissional, eu já vi algumas vezes acontecer, se não várias. A mãe, que está com a guarda da criança, menina, geralmente, tem um novo relacionamento. Então, essa criança tem um padrasto. Esse padrasto vai lá, abusa da menina, a menina vai contar para a mãe, e a mãe, ao invés de dar apoio para a criança, ou pelo menos de encaminhar aquilo, tentar ver o que está acontecendo, fala que a criança está com ciúmes, e está querendo afetar o relacionamento, e está querendo destruir a relação dela com o novo parceiro. E isso dá espaço para a continuidade dos abusos, e para isso se perpetuar ao longo do tempo. É realmente terrível. A família hoje precisa ter mais maturidade, relacionamento. Afinal, nós somos... A família é a célula máter da sociedade, mas hoje parece que ela está meio perdida em todo esse processo. Sem dúvida. Nós passamos por uma crise de valores terrível, terrível, nessa pós-modernidade que nós vivemos, infelizmente, isso não é só no Brasil, pelo menos no mundo ocidental inteiro, em todo o território em que se partilha dessa cultura judaico-cristã que nós temos, greco-romana, que veio lá da Europa. Nós passamos, sim, por uma crise de valores. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre cito em júris, como a vida é banalizada, isso em casos de homicídio. E a família fica muito fragilizada nesse contexto. Às vezes, por questões ideológicas também. Enfim, aí é algo muito complexo para se entrar. Mas o fato é que esses lares que são destruídos tornam as crianças muito mais vulneráveis a esse tipo de problema, sem dúvida. Por conta, às vezes, da diminuição de vigilância. Outras vezes, por essa questão, como eu citei, de algum familiar simplesmente não querer ver o que está acontecendo. É realmente muito triste. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br Acesse noticiasinterativa.com.br